Bahia Encantos e axé Sagrado e profano O baiano é Carnaval O corredor da história Vitória, Lapinha Caminho de areia Pelas vias, pelas veias Escove o sangue, o vinho Pelo mangue, pelo ourinho A pé ou de caminhão Não pode faltar a fé O carnaval vai passar Nasceu no campo grande Somos os filhos de Gandhi De Doutor e Osmar Por isso, cham, 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 gente Que a gente se completa Enchendo de alegria A praça e o poeta É o verdadeiro Cham, 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 gente Que a gente se completa Enchendo de alegria A praça e o poeta Ah, imagina só Que loucura Essa mistura Alegria, alegria É o estado Que chamamos Bahia De todos os santos Encantos e axé Sagrado e profano O baiano é Carnaval No corredor da história Vitória, lapinha Caminho de areia Pelas vias, pelas veias Escorre o sangue, o vinho Pelo mangue, pelo ourinho A pé ou de caminhão Não pode faltar a fé O carnaval vai passar Nasceu no campo grande Somos os filhos de Gandhi De Doutor e Osmar Por isso, cham, 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 gente E a gente se completa Enchendo de alegria A praça e o poeta É o verdadeiro Chame, 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 gente E a gente se completa Enchendo de alegria A praça e o poeta Por isso, cham, 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 gente E a gente se completa Enchendo de alegria A praça e o poeta É o verdadeiro Chame, 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 cham, gente E a gente se completa Enchendo de alegria A praça e o poeta A praça e o poeta Enchendo de alegria A praça e o poeta A praça e o poeta Legenda Adriana Zanotto